Música Vamos para as cápsulas, estamos caindo, estamos caindo Aqui é o MCF, tive explicada, estamos prédios da CAI, de tempo, vamos cair Interferência sem comunicação Cápsula marque 8, unidade médica, ativada Ocupante, brasileiro da milícia, check cover, número de serviço, 20131 Estabilizar, 250 miligramas de saúde setanil, aplicado Abertão, efeitos colaterais temporários Nao, tomadora, morrer a propósito Música 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 Aquele é o Rádio! 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 Peguei! Peguei! Aqui o Capitão Lastimosa! Detende em sua localização! A caminho! 1 2 3 2 3 1 3 2 3 4 2 3 Cooper, você está péssimo! Aguenta aí! Talvez isso te derrube. Mas vai estar bem melhor quando acordar. Plastmosa. Titãs inimigos a caminho. Super Predadores. Entendido, BT. Mercenário. Fique abaixado, Cooper. BT. Atenção inimigna. Caso, Carro. Vem. Traçam-se. Atenção inimiga. Arquiteto-se. Seja-a. Objeta-se. Dezoito horas. Dezoito horas até a arca estar selada e pronta para entrega. Agora andem. Ei, lista! Deixe os cadáveres quietos, seu psicopata. Estamos aqui a trabalho, hein? Não pagaram a gente para mexer nos corpos. Vamos! Vamos! Bt, transfira autorização para o novo piloto. Vínculo Bra... Bravo Tango 7274. Cooper, pegue meu Titã. Use o meu capacete e o kit de salto. Agora é para valer. Tome conta dele. Edição é só um bravo! Ocoo é caminhada e ligada para o resto do minuto! Tempo, a verdadeira! Tempo, a verdadeira! Tempo! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Energia baixa. Energia insuficiente. Energia insuficiente. Energia insuficiente. Capão está a posto. Negativo, Capão. Preciso de vocês na instalação de teste. Alpha-6, realocar para a base de apoio. Entendido. Estamos na caminho. Abertura Capitão Cole do 3º Batalhão de Granadeiros para sobreviventes da milícia. Estamos indo para o centralizador da IMC, grade 772981 do mapa. Alguém ainda escuta? Abertura Capitão Cole do 3º Batalhão de Granadeiros para sobreviventes da milícia. Abertura Capitão Cole do 3º Batalhão de Granadeiros para sobreviventes da milícia. Se vocês recusarem, serão eliminados.